Fala galera do YouTube, beleza? Aqui é o vídeo desse vídeo. Galera, saiu o relatório de progresso dos NPCs, não foi uma atualização hoje, ok? Não fique chateado, muito pelo contrário, fique muito feliz, porque, cara, sério, tá ficando um sensácio fucking alto, tá ficando muito top, meu, esse negócio que ele tá fazendo. Eu vou explicar pra vocês tudo que ele mostrou nesse relatório e vou mostrar pra vocês dando o meu ponto de vista, que eu já dei nos dois vídeos anteriores aí, mostrando como é que eu acho que seriam os NPCs e pelo jeito tá sendo assim, ok? Então, bora lá, porque não saiu a atualização, mas tá saindo coisa fantástica pra próxima semana, ok? Ele falou que vai ficar trabalhando hoje e esse final de semana nisso, vai ficar pulindo esse relatório pra poder ver se vai ficar bonitinho, deixando as mensagens, fazendo tudo. Então, não prece, você que tem pressa, cara, faz você, velho, faz você, você que fica criticando, faz você, porque isso dá trabalho, cara, isso é muito difícil de fazer e o cara tá fazendo lá isso. Então, não reclama, beleza? Vi comentários, não sei se era BR, não sei se era gringo, mas experimentava em inglês. O cara é ridículo, 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 comentando besteira, eu falo pra vocês mais à frente. Então, o que que saiu nessa atualização? Primeiro, que ele começou, ele falou que tá muito feliz com o trabalho, como é que tá funcionando os NPCs, ok? Então, fica show de bola. Vou deixar as imagens na tela pra vocês aí do que ele mostrou e vou comentando pra vocês, beleza? Então, os personagens, você vai criando através das roupas, ok? Você vai colocando roupinha nele, deixando ele certinho, isso no editor de mapa, ok? Então, ainda não tem no editor de mapa pra você utilizar, porque não saiu nenhuma atualização, né? Se você ver, só apareceu no menu principal do unturned a informação, mas não saiu nenhuma atualização. Isso é uma pequena coisa que acho que só foi pra poder colocar isso aí. Não sei nem se foi reputação. Mas, você vai colocando a roupinha no teu NPC, coloca o título que você quer. E vamos começar da primeira parte, que seriam os diálogos, as conversas que você pode ter com o NPC, ok? A princípio, estão sendo conversas básicas, ok? Eu creio que você vai poder definir o que você quiser. Eu espero que sim, né? Creio que quando você for digitar o teu mapa, mais pra frente, eu acho que daqui umas duas atualizações, você já vai poder fazer isso. Eu acho, ok? Estou chutando pra perto, ok? Porque, a princípio, vão ser conversas prontas, beleza? Então, como vocês estão vendo essa primeira imagem, o NPC fala com você. Hello, how is it going? Como você está, né? Como está indo? Você tem três opções de resposta pra ele. Eu estou bem. Oi, meu nome é Nelson, que nem ele colocou ali. Hi, I'm a friendly NPC. I'm Nelson. Meu nome é Nelson. Eu sou o Nelson. Eu estou bem. Como você está? A segunda opção. Você tem alguma coisa pra mim? Tipo, alguma missão? Entendeu? É isso que você vai trocar ideia. E a última opção é você ter alguma coisa pra vender, ok? Você tem alguma mercadoria aí pra você vender e tal? Eu espero que os NPCs sejam limitados, pra não ter toda hora aquele item ali, que os preços variem, vão variando, né? Porque ficaria muito show de bola, muito da hora mesmo. Mas isso vamos pensar mais pra frente, beleza? Então, você troca ideia com o NPC ali, muito da hora. E quando você tiver perto dele, ele vai ficar olhando pra você. Ele não vai ficar limitado, estático. Igual, tipo, colocar um manequim no chão e deixar lá. Não, ele vai ficar olhando pra você. Provavelmente ele vai dar uma andadinha e tal. Como eu falei pra vocês, não é difícil. É difícil pra caramba. Pra mim, pra qualquer um, acho que de vocês, deve ser difícil pra caramba. Mas ele já tem quase tudo isso montado. No sistema de zumbi, no sistema de sentinela, no sistema do puxês. Ele tem tudo isso montado já no negócio dele. Os zumbis, ele coloca... No NPC, ele pode colocar as animações dos zumbis, que ele vai andando pra frente, vai andando pro lado. A sentinela seria pra quando ele for atirar em você. Nossa, deu uma falhada na voz agora, que legal. A sentinela foi pra quando você... Ele for inimigo, um NPC inimigo. Que ele vê você, ele mira em você e atira em você. Então, e o puxês seria pra você poder comprar os itens, que eu já vou explicar pra vocês um pouco mais pra baixo. Beleza? Em seguida, ele falou que... Você vai chegar lá e vai poder pedir recompensas, ok? Como eu falei pra vocês, as recompensas são aquelas lá que eu falei pra vocês. Vocês vão na cidade... Mate os zumbis. Vai na cidade... Yashi... Que nem ele postou a imagem. Isso aqui que eu achei ridículo o cara comentar. Vai na cidade e ache duas Eagle Fires. Ele colocou de exemplo, galera. Duas Eagle Fires. Mate dez zumbis perto daquela árvore verde, que ele colocou. Então, tipo, são missões assim. Que daí, a cada missão que você completa, vai te dar alguma coisa. Tipo, vinte e cinco de experiência, dez de imputação e três medkits. Ok? Se você completar a missão. E você pode abandonar ela, como você tá vendo aí esse botão que você pode clicar pra abandonar. Então, meu... Isso aí é exemplo, galera. Exemplo. Teve um cara comentando... Teve um cara que comentou, cara. Que falou... Ridículo isso. Isso é ridículo. Você colocar... Fechar duas Eagle Fires e ganhar só três medkits. Isso é muito ridículo. Cara... Eu não entendo que passa na cabeça de um piá que vem comentar isso aí, velho. Eu não dá pra entender. Os piá, eles acham que, tipo assim... Nossa, vai ser só isso de missão. Não é claro que não, filho. Olha o tanto de coisa que ele tá trazendo pro jogo. Vai ser missões da hora. Por isso que ele pediu sugestões. Sugestões de missões. Então, você vai colocando, vai comentando e ele vai pegando as missões. Vocês estão vendo que tá seguindo o jogo. O jogo tá ficando foda, galera. O jogo tá ficando foda. Mas vamos voltar aqui ao texto que ele postou. Condições de mito pra acontecer no exemplo do jogador policial. Ah, então. Algumas condições pra você chegar e fazer alguma missão. Pode ser, tipo assim... Você tem que ter habilidade de policial. Ok? Você vai chegar lá e você tem que ter três pontos de skill da... Eu não sei quais são as habilidades policial. Mas três pontos de skill em cardio. Pra você poder fazer aquela missão. Pra você poder ser aceito naquela missão. Ou você tem que ter ponto inferior a menos 20. Ou você tem que ser bem bandido. Pra você poder fazer a missão. Ou você tem que completar uma missão anterior pra poder começar outra. Entendeu? Pra você poder conseguir... Você vai ganhar, provavelmente, um ticket quando você completar a missão. Alguma coisa assim. De recompensa. E com esse ticket você pode completar outra missão. Então, cara. Tá ficando foda, velho. Tá ficando da hora. Então. E assim vai, galera. Tem o texto ali. Eu vou meio que resumindo, tá? Pra vocês. O que eu tô entendendo e tudo mais. Que tá ficando, velho. Tá ficando muito da hora. Beleza? Então. O sistema de Krikwast construído. Que é a construção de recompensa. Ah, tá. Ele fala da recompensa aqui. Que daí você vai lá. Busca tantos itens. Que daí ele mostrou só de exemplo. Vou falar mais uma vez. Porque tem gente que não entende. Ache duas Eagle Fires. Mate dez zumbis perto daquela árvore verde. E daí você ganha vinte e cinco de experiência. Dez reputação. E três medkits. Ok? Se você fizer isso. Da hora demais, mano. Da hora demais. Até essa missão tosquinha aí é da hora. Ok? Então. Daí depois. O que ele postou? A loja dos NPCs. Como vai funcionar as lojas do NPC. Ok? Você vai comprar as coisas por XP. Igual que eu falei. O que eu falei pra vocês, galera? Purchase. Ele tá usando o sistema de Purchase. Porque não tem o dinheiro no jogo ainda. Então você pode usar Purchase. Kwe, dá pra usar isso no roleplay? Dá. Eu consigo fazer você converter dinheiro em XP. É tranquilo. Então tem como usar. Então dá hora demais mesmo, galera. Dá pra fazer um banco de dinheiro. Nossa, muito show. Muito show. Então. Vai ser por XP. Ok? Então você vai chegar lá. Vai farmar, 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 farmar. E matar zumbi. Você ganha XP e tal. Então você chega lá e compra as coisas. Ok? Compra ou vende. Se tem uma cana de beans. Que ele tá mostrando nessa imagem que vocês estão vendo. A Eagle Fire tá custando duzentos. Cara, a cana de beans tá custando quatrocentos, né? Pra você vender ela. Tá bem barato, né? Você compra uma Eagle Fire por duzentos e vende uma... Isso aí, exemplo. Ok? Deixa eu falar pra vocês. Exemplo. Ok? Então não vai ser assim. Isso daí, como ele falou, vai dar um pouco mais de trabalho. Porque, cara, é item por item que você tem que fazer. Compra e venda. É difícil. Eu já fiz isso aí no roleplay lá. Mas o meu sistema era muito mais fácil. O dele é um por um que ele tem que fazer. Provavelmente ele vai fazendo uma database. Provavelmente alguma coisa assim. Mas é difícil do mesmo jeito. Ok? Então vai dar um pouco mais de trabalho. Ok? E o que ele falou que voltou agora foi o sistema de reputação. Que eu já havia comentado com vocês. Que como é que ia funcionar. E pelo visto está funcionando do jeito que eu falei. Quem não viu o vídeo, tem o vídeo aí. Eu vou deixar linkado pra vocês aí. Pra vocês darem uma olhada. Como é que vai funcionar o sistema de reputação? Agora é determinado por quem era o agressor. Ok? Então quem atacar primeiro vai perder um ponto de reputação. Ok? E vice-versa. Se você chegar no cara, atacar ele primeiro e ele te matar. Provavelmente ele vai ganhar um ponto. Se você chegar, ele chegar e te atacar e te matar. Ele vai perder um ponto. Então isso daí eu não sei se vai funcionar. Ok? Como ele mesmo falou mais pra frente. Eu já explico pra vocês. Eu acho que não vai funcionar. Beleza? Mas você também pode conseguir reputação curando outros jogadores. Ok? Você pode chegar ali e curar teu amigo com a bandagem. Você clicando com outro jeito, se não me engano. Você chega e cura o amigo. Você pode ganhar mais reputação com isso. Ok? A reputação é mostrada no chat. Ok? Na play, na lista de players. Quando você aperta M, aparece lista de players. E quando você chega perto do cara e mira nele, vai aparecer uma reputação. Provavelmente a cor vai ser diferente. Ok? Então se você for um pouco mais do mal, vai cair pro vermelho. E se você for do bem, vai cair pro verde, provavelmente. Ok? Então se você quer ver quem que tá o bandidão do servidor lá, você aperta um M e vê lá quem que tá mais bandidão pra você caçar esse cara. Ou se você for do mal, você caça o mocinho. E assim vai. Beleza? Então tem tudo essa coisa. Você pode perder reputação matando um inocente sem querer. Ou se você tomando tiro, você pode ganhar reputação, acabando ganhando reputação se você não quiser ganhar, se o cara vem te matar. Mas eu creio que isso não vai resolver, porque na 2.0 funcionava da seguinte maneira. Na 2.0, o que ele falou? Que pode voltar a ser igual a 2.0, ok? Se não funcionar desse jeito, porque é difícil ele determinar quem que é ou se você matou pra se defender ou se você matou pra matar mesmo. Então fica meio difícil de fazer isso. Então ele falou que pode ser facilmente alterado por igual o da 2.0. Como funcionava da 2.0? Se o cara é bandido, você mata ele e você ganha ponto positivo. Se o cara é do bem, você mata ele e você ganha ponto negativo. Então você perde ponto no caso. Então se você tá como civilian, chega lá e mata o bandido, você ganha mais um, digamos. Ok? Se você tá como civilian e chega um herói, um mocinho, e você mata ele, você ganha menos um. Então é assim que funciona na 2.0. Eu creio que ele vai voltar pra esse negócio. Ele falou que esse final de semana, hoje, sexta-feira, e final de semana ele vai trabalhar pra dar uma polida melhor nos bugs, corrigindo todas as coisas, as quests, colocar mais detalhes de situação e de quest, ok? Corrigir os bugs, melhorando a interface e mais opções para situações e recompensa. Ou seja, como eu falei pra vocês, aquilo lá é tudo exemplo. Então ele vai colocando esse final de semana aí, vai trabalhando melhor. E durante essa semana que tá vindo, ele vai trabalhar pra fazer uma base nas águas do sul da Rússia. Então lá embaixo do mapa vai fazer uma base de NPC, como eu falei pra vocês no vídeo, aquele negócio mesmo que eu falei, vai fazer uma base que provavelmente saia para 3.17.0, pra atualização 3.17.0. Show de bola, próxima sexta-feira. Então, você aí que fica bravinho quando não tem atualização, mantenha calma, brother, não desprece. Quem tem pressa come cru, cara, e só cru é só bom sushi, cara. O resto, velho, fica complicado. Então, vai com calma, velho. Vai com calma porque ele tá trabalhando o melhor possível, ele tá fazendo um trabalho excelente. Não é coisa fácil de se fazer, cara. Não é coisa fácil, cara. Não é, não é, não é. Então, mantenha calma. Você que é apressadinho aí, engole esse choro. Fica quieto, para de falar as negras. Dê sugestões para o Nelson, ok? Não dê problema, não coloque mais problema. Eu vou até achar o negócio do cara aqui pra mostrar pra vocês. Colocar o príncipe. Eu vou borrar o nome dele, né, mas... Aqui, ó. O cara falou, você está de merda comigo. Via tarefa e diz encontrar duas Eagle Fire. E você terá três medkits de recompensa, no caso, né? Esse tradutor é horrível. Isso é tão burro. Apenas pegar duas Eagle Fire para ganhar três medkits, isso é fudido. Tipo, isso é uma merda. Ele quer dizer... Mano, esse tipo de gente que ia ser banido da vida, meu querido. Meu Deus do céu, como o cara consegue ser tão burro a ponto de fazer isso, cara? Então, não vamos dar problemas para o Nelson. Vamos dar soluções, sugestões de recompensas de tarefas. Vai ficar show de bola. Então, bora lá, galera. Pense em umas tarefas da hora. Da hora mesmo. As coisas legais que você queria fazer no single player. E comente aqui. Vamos lá no grupo, lá, postar todas as sugestões. Fazer uma votação nas melhores. E a gente manda para ele. Todo mundo junto. A gente floda. Porque quem floda... BR tem poder. Flodando assim, a gente faz acontecer. Ok? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Ficou meio longo, mas eu tive que explicar para vocês direitinho. Ok? Se por acaso sair alguma atualização entre esse tempo que eu estou renderizando o vídeo, e enviando o vídeo, assim que eu enviar, se sair alguma coisa, alguma nota, ele falou alguma coisa, eu posto o vídeo para vocês. E logo mais eu tenho uma notícia que vocês têm que ver o vídeo explicando. É nóis. Demorou? Daqui a pouco eu posto o vídeo dessa notícia e é nóis. Então é isso, galera. Se gostou do vídeo, clique no gostei, se inscreve no canal, favorita o vídeo, compartilhe nas suas redes sociais se for possível. E até o próximo vídeo, galera. Aquele abraço e fui! Tchau, 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 tchau.